Boa noite irmãos, eu cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor, amém? Quantos que estão aqui estão felizes nesta noite, na primeira sexta-feira do ano de adoração? Então vocês se coloquem em pé, vamos entregar a nossa melhor adoração para o Senhor nesta noite Olhe para o crente mais bonito que está ao seu lado e convide ele, vamos adorar ao Senhor? Glória, glória Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo o bem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo o bem Jesus Glória, glória, aleluia 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 Glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vem cheio, mas é um deslugar Com outros grandes e pequenos Com joesão de encarar E os inimigos triunfantes Lá no céu e não cantar Vencendo o rei de Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vem cheio, mas é um deslugar E a igreja adorando o Senhor Glória, glória, aleluia 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 Glória, glória, glória Vencendo em Jesus Vencendo em Jesus O Senhor Jesus é vencedor e você é mais que vencedor nessa noite De estar aqui adorando e agradecendo o nome santo dele Se é pra Jesus as palmas, tem que ser mais forte Se você puder fechar os seus olhos nesse momento Vamos cantar uma canção de adoração E o céu vai se abrir aqui nesse lugar nessa noite Eu não sei o que você veio buscar aqui Mas o Senhor já assombrou o seu coração Ele só quer ouvir a sua adoração Para entregar aquilo que você veio buscar Adora sim Porque dele e por ele Para ele são todas as coisas Adora o Senhor Porque dele e por ele Para ele São todas as coisas Porque dele e por ele Porque dele e por ele Para ele Para ele são todas as coisas Porque dele e por ele Para ele Para ele Para ele Para ele São todas as coisas Para ele 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 Para Para ele Para Pra ser o Senhor e honrar a sua voz mais alta nesta noite Como um coral e um lar A Ilha Glória A Ilha Glória A Ilha Glória Pra ser o Senhor e a Deus E é claro que sim A Ilha Glória A Glória A Força E o Poder Ao Rei Jesus E o amor 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 Ao Rei Jesus Porque Ele vive Posso crer no ar Porque me teme Temor não há Mas eu encher Mas eu encher Que a minha vida Estar Estar nas mã Do meu Jesus Que Ele está Porque Ele vive Porque Ele vive Porque Ele vive Posso crer no ar Porque Ele vive Porque Ele vive Temor não há Mas eu vencer Eu sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo está Está nas mãos Do meu Deus Do meu Deus Que vivo está Se você acredita Que a sua vida Está nas mãos Do Senhor Dê uma salva de palmas Adorado Nome Santo Do Senhor Jesus Dê uma salva de palmas Dê uma salva de palmas Dê uma salva de palmas Que era O Crol magenta Que os cantos Transc starvem Dê uma salva de palmas Dê uma salva de palmas But the world Pero Paola uma salva de palmas Dê uma salva de palmas É a situação, o controle é me descar, e a palma diz as mãos, o choro da noite, o choro torna uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã, eu creio, eu creio, se você crer, declara isso nessa noite. O choro da noite, mas a alegria, ela vem pela manhã, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. O choro da noite, mas a alegria, ela vem pela manhã, eu creio, eu creio, eu creio. O choro torna uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. O choro torna uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã, eu creio, eu creio, eu creio. O choro torna uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. A alegria, ela vem pela manhã, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Jesus, eu creio, eu creio. Jesus, eu creio, eu creio. O meu amado é o mais belo entre milhares de milhas. O meu, o meu amado é o mais belo entre milhares e milhares De toda a igreja em uma só voz, agora sim E deixou-o Oh, ah Ah, ah Ah, ah Agora, conforma ao céu, só é de deixou-o-o-o-o-o, uh Mais alta Ah, ah Ah, ah Ah Tome mais uma vez assim Yeshua O nosso louvor está subindo Yeshua 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 O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares de chuva. Se você quer sentir a presença do Senhor, aproveite esse momento de adoração. Adore mais uma vez assim. E as palmas são para adorar e agradecer ao mundo do Senhor. Passar uma vez. Boa tarde.